E é isso aí galera Começando mais um videozinho Direto Pedir para vocês Se inscreverem no canal Deixarem o like Compartilhar nas redes sociais Simbora Que é um video atrás do outro Cruzada Cara, vai ter video lá no canal do Capiroto Vai ter video lá no canal do Romulo Descrição aí dos Dos canais Link dos Dos canais Aí na descrição, né Cara, tá Irado demais, velho Paragulho esse, ó Como dizia Dizia o meu Dizia o meu grande amigo Rafael Quem é Globo Perto da gente, cara Quem é a Globo Perto de nós Dos Youtubers Quem é a Globo Diz pra mim É só video top Só video top Galera Aí, ó Sigam lá Canal do Romulo Motovlog RS Se eu não me engano Tem inscrição Aí no canal Assim é massa Essa banda Tá entrando Pra história Tá entrando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o pessoal está parando aí. É nóis. Sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, compartilhem. É isso aí. Valeu. Fui.